Olá, boa, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, chegando aqui no Instagram do Sonda para a gente fazer uma live muito legal, vou fazer uma receita deliciosa, vamos ver se está entrando a galera aí, feijuca da Alina, tudo bem? Luciano, Naelilton, Marcelo, Edu, que legal, vamos entrando aí gente, Aline, Carlinha, oi Carlinha, Bel, Fabiola, que legal, olha que prazer receber vocês aqui, primeiro quero agradecer o convite do Sonda Supermercados e da Label Rouge também, me convidaram para fazer essa receita especialmente para vocês, é uma receita de uma torta deliciosa com linguiça e claro né, ovos da Label Rouge óbvio, quero saber se vocês estão escutando bem, se o áudio está legal, se o vídeo está legal, vai me passando aí para que a gente deixe essa live bem redondinha, para que vocês consigam entender perfeitamente a receita, tá bom? Enquanto isso vou dando um oi para a galera, é para a galera ir chegando, vamos lá, quem está mais aí? Leia está aí, Karen, Henry Rodrigues, tudo bem gente? Pô, que prazer hein? Vamos entrando aí, Lara, Carlinha, Rafael, que legal, bom, para a gente começar a fazer essa live, para a gente começar a fazer essa receita para vocês, eu vou dar alguns recadinhos, tá? Bem rápido mesmo, se você quer dar por exemplo um vinho para o dia dos pais, é muito fácil, você vai entrar no site do sonda.com.br, lá você vai encontrar muita promoção de vinho, tá? Então eu sei que tem uma promoção até o dia 9 do oito, então você precisa correr para que você consiga comprar o vinho para o seu pai, descontos maravilhosos, tá bom? Facinho, sonda.com.br, entra lá, compre seu vinho e presentee ao seu pai, ou também outras pessoas, não tem problema nenhum. E falar também que no final da live a gente vai fazer um sorteio no Instagram da Label Rouge para sortear uma bela de uma caneca assim como esta aqui, ó, que beleza, a canequinha show, e também um caderninho de anotações muito prático. É simples também, você vai precisar responder uma pergunta que é a seguinte, qual linha de ovos da Label Rouge eu estou usando para fazer essa receita maravilhosa? Eu não vou falar qual é, óbvio, porque também ficaria meio injusto falar que são os ovos caipiras orgânicos da Label Rouge, porque gera uma injustiça, então eu não vou falar quais são os ovos, tá bom? Você respondendo essa pergunta de forma correta, você precisa seguir, ó, o arroba sonda super supermercados, que é este Instagram, você precisa seguir também Label Rouge e claro, PGM Chefs em Ação, combinado? Fechou? Ó, não se esqueça de entrar no site do sonda para comprar seu vinho, no final da receita eu vou falar também uma bela de uma harmonização, uma uva legal para a gente combinar com a nossa receita, agora, fechou? Ah, o que mais? Só tenho de recado? Acho que é só, é só isso, então eu vou começar a fazer essa receita para vocês, tá? Vou passar aqui o celular para minha digníssima esposa, acho que eu estou sendo filmado, tudo jóia, Juju? Dá um oi para o pessoal aí, opa, Juju está na área, então se você tiver qualquer dúvida, tá bom? Qualquer pergunta em relação ao prático, estou fazendo qualquer outra coisa, pode escrever aí que a Juju vai passando para a gente, ela vai repassando e eu vou respondendo para vocês bem devagarzinho, tá? Bom, posso começar? Tem bastante gente aí, Juju? Muita gente dando oi, dando olá, então vamos lá, então vamos iniciar a nossa receita, eu vou fazer uma torta, gente, deliciosa, uma torta muito fácil de fazer, a base de linguiça e ovos, tá? Eu vou começar fazendo a massa dessa torta, como eu disse, é simples, deixa eu colocar aqui minhas luvas, pronto, aí, não sei como é que está aí na sua região, mas aqui está um frio, opa, é um friozinho bom, tá bom demais, ó, deixa eu colocar minhas luvas, o ideal é que você mexa com as mãos, tá? Porque assim a manteiga, ela entra numa temperatura melhor para você mexer com o contato da sua mão, mas no caso aqui, eu vou utilizar as luvas para que depois eu possa tirar e não sujar as minhas mãos. Bom, vou começar então com farinha, farinha de trigo, é uma farinha comum, não pode ser uma farinha com fermento, a gente não quer que essa massa cresça, tá? E se você quiser fazer essa massa, por exemplo, integral, é simples também, você vai colocar uma porcentagem de farinha integral, não pode colocar 100% de farinha integral, senão a massa fica muito dura, vai ficar muito quebradiça, então você vai usar mais ou menos 40% de farinha integral para 60% de farinha branca. Bom, um pouquinho de sal para temperar nossa massa, um pouco de sal, vou colocar também manteiga, manteiga em cubinhos em temperatura ambiente, não precisa estar gelada essa manteiga, tá? Cubinhos porque assim facilita quando a gente for mexer na manteiga, quando a gente for derreter a manteiga. Uma coisa legal também dessa receita, que eu vou dar uma coloração diferente para ela, então o que eu estou fazendo na massa? Eu optei por colocar extrato de tomate, tem que ser o extrato de tomate, não pode ser o molho de tomate, porque o molho de tomate tem muito líquido, tem muita água, o extrato não, é o purê do tomate. Você também pode substituir o extrato de tomate, se você quiser, por ketchup, pode colocar também que fica legal, dá um adocicado diferente e também vai trazer uma coloração para a nossa massa muito bonita. Então eu vou colocar aqui o extrato e com as mãos eu vou mexendo tudo primeiro antes da gente colocar os ovos, tá? Então eu vou mexendo aqui bem até que a gente forme uma massa bem homogênea. O ideal é que a gente faça isso com a manteiga e com o extrato, transformar essa farinha em um tipo de uma farofinha. Então a gente vai liberando aqui a manteiga, deixando ela bem incorporada na nossa massa, assim como eu estou fazendo, tá vendo aqui? Então a gente já incorpora tudo. Vou pegar um ovo, vou colocar um ovo aqui na minha massa, claro, ovo você já sabe, orgânico da Label Rouge. Uma coisa interessante que eu vou falar para vocês, por que a gente pode chamar o ovo da Label Rouge de um ovo orgânico? Porque as galinhas se alimentam com ração orgânica, elas são criadas soltas naquele lindo campo verde que eu conheço, que é muito legal e elas se alimentam de uma alimentação, de uma ração 100% orgânica, natural. Por isso que a gente pode chamar de um ovo orgânico, tá? A Label Rouge tem outras linhas de ovos também, tem um caipira, tem um ômega 3, que também as galinhas são alimentadas com ração à base de ômega 3. Por isso que a gente pode dar essa nomenclatura, tá? Tem pergunta, você vai responder agora. Pode mandar. Estão perguntando se ao invés de colocar o molho de tomate, pode colocar colorau. Olha, até pode, mas o colorau nesse caso, o que você vai fazer? Você vai bater ele junto com o ovo, porque se você colocar o pozinho de colorau aqui, não vai dar a cor que você quer, tá? Bate ele junto com o ovo, dilui ele com o ovo, aí sim dá certo, aí sim funciona. Olha, eu deixo também de lado aqui um pouquinho de água, caso eu precise. A água, nem sempre a gente vai precisar, vai utilizar a água. Por quê? Porque às vezes a minha farinha tá mais seca do que a sua, às vezes o ovo é um pouco maior do que o outro, então é importante a gente manter essa água juntinho ali. Se você ver que a sua massa tá seca, aí sim você acrescenta água, que não foi o caso. Dá uma olhada aqui, ó. Então essa aqui, essa massa, bem amanteigada, ela lembra um pouco a massa da empadinha. Se você conhece a massa da empadinha, lembra um pouquinho, tá? Um outro segredo pra essa massa. O que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar essa massa descansar por mais ou menos aí uns 30 minutos. Vou explicar por quê. A farinha, ela tem glúten. Quanto mais você sova essa massa, mais o glúten é desenvolvido. O que acontece com o glúten? Ele deixa a sua massa elástica. Ele traz uma elasticidade pra sua massa. E a gente não quer isso. Por isso que é importante que ela descanse. Quando você abrir a massa... Nossa, até cansei. Até cansei, sabia? Quando você abrir a massa, ela não volta. Por isso que o descanso é fundamental, tá? Então você faz essa massa, coloca dentro de um... Enrola num plástico filme, como eu fiz com esse pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. E deixa ela descansando por mais ou menos uns 30 minutos. Aí sim, ela não desenvolve tanto glúten. Quando você abrir a massa, ela não volta. Utiliza essa dica pra sempre na sua vida. Se você sova muito a massa, ela libera demais o glúten. E aí faz com que a massa fique elástica. Se você vai fazer pão, por exemplo, aí o glúten é legal. Neste caso aqui, não é tão bom assim. Bom, pra gente fazer o recheio, que é um recheio simples também, porém muito saboroso. Eu tô utilizando a linguiça fresca. Sabe aquela linguiça do churrasco mesmo que você costuma fazer aí na sua casa? É essa linguiça aqui. O que eu fiz? Eu tirei ela da capa dela, da tripa dela, né? E soltei ela desta forma. Vou pedir pra Juju mostrar. Ela parece uma carne moída, né? Então é um processo simples de fazer. Você tira ela da capa dela e coloca dentro de uma tigela. Pra gente dar uma temperada nessa linguiça, apesar que ela já vem temperada, e muito bem temperada por sinal, eu quero dar uma acrescentada. Eu quero acrescentar ainda mais sabor na nossa preparação. Então o que eu fiz? Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Estou perguntando se a linguiça é toscana. Pode ser toscana. Essa aí mesmo, aquela linguiça toscana. Agora você opta aí na sua casa pelo que você quiser. Tem muita linguiça boa no mercado, né? Inclusive no sonda, óbvio. Tem apimentada, tem com queijo. Aí você escolhe o que você quiser. Essa aqui é a comum mesmo, toscana, aquela do churrasco. O que que eu fiz? Eu fiz uma mistura aqui, ó, de alho, cebola, salsa e cebolinha. Eu fiz primeiro este refogado na frigideira, pra poder colocar na minha receita. Por que isso? Vou explicar também. Se eu coloco o alho e a cebola crua na linguiça e coloco na torta, ele vai dar um sabor muito forte de alho e cebola. A cebola, ela libera muita água também e pode ser, se você não consumir essa torta no mesmo dia, pode ser que ela mofe, estrague, solte um pouco de líquido. E é muito importante você fazer esse refogado antes de colocar na sua receita. Uma outra dica pra você levar pra sua vida inteira, tá? Muita receita aí pede alho cru, cebola crua, por exemplo, quibe, por exemplo. Pede alho e cebola crua. Não faça crua. Faça um refogado do alho e da cebola, você vai ver a diferença que dá, tá bom? Aí eu acrescento aqui, ó, alho, cebola, salsa e cebolinha. Tá aí na mão. Vou colocar também um pouco de mostarda. É opcional, tá, gente? Não precisa necessariamente seguir a receita. Se você não gosta de mostarda, não coloque mostarda. Mas vou colocar um pouquinho de mostarda, porque combina bastante com linguiça. Gostam muito dessa combinação aí. Limão. Acidez, neste caso, é muito importante, porque acidez combina com carne de porco, né? Combina com linguiça. E aí, a gente vai mexendo aqui, ó. Simples desse jeito. Não tem segredo nenhum, ó. Pronto. Ó, não se esqueça que no final da nossa live, lá no Instagram da Label Rouge, a gente vai fazer um sorteio. Você vai precisar responder qual linha de ovos que eu estou usando para fazer essa receita. É muito simples, tá? Estou usando esta linha de ovos aqui da Label Rouge. São os ovos orgânicos. Além de responder essa pergunta, você precisa seguir o perfil do Sonda Supermercados, da Label Rouge e do PGM Chefs em Ação. Feito tudo isso, você vai concorrer uma bela de uma caneca e um caderninho muito legal para você anotar todas as nossas receitas. Além disso, agosto está chegando, dia dos pais. O que você vai fazer? Vai entrar também lá no site do Sonda, que é sonda.com.br. Vai pegar aquela parte de vinho maravilhosa, porque o Sonda tem umas adegas incríveis. Eu frequento bastante o Sonda ali no Parque das Nações, Santo André, Praça Chile. Moro próximo ali. Frequento, compro muito vinho ali. E no mês de agosto, está tendo uma promoção maravilhosa até o dia 9. Então você precisa correr lá com vinhos excelentes, com descontos muito, muito bons, tá bom? Então corre lá e entra. E uma coisa legal do Sonda. Sonda onde você entra cliente e sai fã. Adoro essa frase. Sempre quis falar essa frase também. Onde você entra cliente e sai fã. Que coisa boa. Bom, tempero pronto, massa pronta. Vou mostrar também o ovo. O que eu fiz com o ovo, claro, orgânico da Label Rouge. Eu cozinhei esses ovos por aproximadamente uns 7 minutos. Olha só, vou te dar uma outra dica legal sobre ovos. Se você quer fazer um ovo quente, um ovo molê, que você deixa a gema bem molinha, você vai pegar uma panela, vai colocar água, vai ligar o fogo e vai deixá-la ferver. Quando a panela começar a ferver bem, você coloca os ovos em temperatura ambiente. Isso é importante também. E vai contar no seu relógio, no seu celular, 6 minutos de cozimento. Levantou a fervura na panela, você vai contar 6 minutos de cozimento. Tira, põe na água fria, descasca. Esse é o famoso ovo perfeito. Vai estar a gema bem molinha e bem deliciosa. Neste caso aqui, eu deixei um minuto a mais. Então, liguei a panela, deixei ferver e contei 7 minutos para deixar cozinhando. Por quê? Porque eu não queria a gema muito mole, porém também não queria a gema muito cozida. Então, vou mostrar para você o ponto que ficou. Olha que beleza, está vendo? Então, ficou uma geminha ainda semi-cozida, o centro dela mais molinho. E outra coisa, vamos concordar que o amarelo dessa gema é impecável. E digo mais, inigualável, não tem igual. Fiz aqui os ovos, deixei esfriar, cortei ao meio e vou colocar na nossa torta também para deixar bem mais gostosa. Vamos começar então a montagem da torta. Eu já tenho aqui aberta. O que eu fiz? Eu peguei entre dois plásticos filmes, está vendo aqui, assim, e abri a nossa massa. Não abra muito fina, porque essa massa é muito gostosa e ela é um pouco quebradiça. Se você abrir ela muito fina, quando você cortar, não vai ficar tão legal, não vai dar para aparecer nem a massa. Então, é importante que você não abra muito fina. Esta aqui é a tampa da torta. Eu fiz o mesmo processo para a gente poder cobrir, para a gente poder fazer a base da torta, está vendo? Olha aqui, eu abri entre dois plásticos filme, por quê? Porque não vai sujar minha bancada, eu também não vou precisar acrescentar farinha nessa massa. Por isso que eu abro entre dois plásticos filmes. Coloco aqui dentro, abro bem a massa, deixo mais ou menos aqui, está vendo aqui? Mais ou menos um dedo assim por cima, porque depois eu vou juntar a tampa nessa lateral aqui. Feito isso, a gente vai começar a rechear a nossa torta. Um detalhe importante também, esta torta é feita com a linguiça crua. Por isso que ela fica tão saborosa, porque todo aquele líquido da linguiça, sabe? Aquele suco delicioso, ele fica na massa. E isso, gente, dá um destaque maravilhoso, deixa a nossa receita muito mais gostosa, tá? Se tiver pergunta, pode mandar aí, Juju. Manda aí, que eu já estou fiado nas perguntas aqui. Bom, vou botar outra luva para a gente poder montar aqui a nossa torta, tá? Deixa eu botar uma outra luvinha aqui. Já falaram bem da caneca. Ah, é? Sim. Agora, tem que fazer um café bom também. Fazer um café bem bom. Mas, ó, essa torta, ela combina, ela faz uma harmonização muito boa com o vinho. Eu pensei num vinho, uma pegada mais argentino, Malbec, porque ela lembra um pouco da culinária argentina, né? Choripã. Então, eu meio que me baseei no choripã, que é aquele pão de linguiça maravilhoso, com bastante tempero, que combina bastante com esse vinho, com esse Malbec argentino, assim, de um corpo médico, vai ficar bem legal. E, claro, você sabe onde você encontra esse vinho no site do sonda.com.br, ou também você pode ir lá direto na Dega, que você vai achar uma promoção maravilhosa, tá? Estão perguntando se você pré-aquece essa torta. Não, esta massa, ela não é pré-assada. Eu prefiro dessa forma, porque como a linguiça, ela vai crua, eu quero que os dois assem ao mesmo tempo. Se eu colocasse a linguiça já refogada, aí sim eu precisava pré-assar a massa, porque senão ela ia ficar muito seco, o recheio, ia demorar para a torta assar. Neste caso, que é crua, eu coloco a massa e o recheio cru, porque eu quero que os dois assem por igual. Fique suculenta e a massa deliciosa, beleza? Respondido, querida? Respondido. Minha parceira, Juju, me ajuda bastante. Ó, vou colocar aqui metade da nossa preparação da linguiça, espalhar bem na forma aqui, ó. Pronto, espalhar um pouquinho mais. Vou preencher mais, porque já tem um pouco mais do recheio pronto ali. Não sabia que era pouco, eu já fiz mais. Ó, vamos espalhar bem aqui. Pronto. Eu fico, sou um cara preparado, eu já faço um pouco mais de recheio aqui e outra, né? A família aqui em casa é grande, todo mundo come bem. Ó, espalhei bem o recheio. Vou colocar um pouquinho mais, porque eu quero caprichar mesmo aqui no fundo. Pronto. E agora eu vou vir com os ovos cortados ao meio, tá? Neste ponto aqui, por que eu prefiro este ponto aqui? Porque também os ovos vão terminar de cozinhar dentro da nossa torta. Se eu deixo ele muito cozido, a gema acaba ficando cinza. Não é ruim, porque o ovo... Nunca é ruim o ovo, até quando passa do ponto, tá? Mas fica cinza, então esteticamente não fica tão legal. E eu vou montar assim, ó, com os ovos pra baixo, desse jeito aqui, ó. Pronto. Pra que todo mundo possa experimentar um pouco, é... Que possa experimentar a torta completa com ovos e com a linguiça também. Pronto. Que também dá uma bela de uma entrada aí pro dia dos pais, né, Juju? Fala aí. Fica bem legal, uma boa receita aí pra sua casa, pro dia dos pais. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Feito isso, continuo aqui com o nosso recheio, ó. Coloco... Eu vou usar a mão. Eu coloquei a mão, então... Pronto. Vou usar a mão mesmo. Ó, pego aqui minha mão. Abro dessa forma, fininho também assim. E agora eu começo a cobrir a torta. Começo a cobrir os ovos. Pode caprichar aí, gente, na linguiça. Que linguiça é muito gostoso. É um produto barato também. Às vezes até mal utilizado, né? A gente utiliza só ela assada, às vezes, ou em churrasco. A gente acaba esquecendo que a gente pode fazer muita coisa com a linguiça. Ó. Então eu vou cobrindo aqui tudo direitinho. Pronto. Mais um pedaço. Aqui. Aqui também. E agora, venho com a massa. Vou tirar a luva. Por isso que é legal o plástico filme. Tiro o plástico filme de cima. Com ele mesmo, ó. Olha aqui, ó. Eu consigo carregar a massa, tá vendo? Por isso que aí eu venho aqui e cubro a nossa torta. Não tem segredo, hein? Muito simples, muito fácil. Deixa eu tirar essa tala também. Pronto. E aí, ó. Eu faço aquela junção que eu falei pra vocês. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, Juju. Bem aqui, tá vendo? Ó. Olha aqui, ó. Eu tenho a massa na lateral e tenho a massa da tampa. E venho com os dedos, ó. Fazendo esta junção aqui, ó. Pra que a massa não abra, não rompa. Aqui, ó. Pronto. Aí você pode falar pra mim assim. Nossa, mas... E aí? Não vai liberar líquido aí dentro? Não vai liberar água? Vai. Vai liberar também. Por isso que a gente precisa fazer uma chaminé. A gente precisa abrir um pouco da tampa dessa torta. Porque eu preciso que o vapor vá embora. Eu preciso que ela cozinhe aí dentro. Que ela asse aí dentro. Que ela não junte muito líquido. Por isso que é importante a gente fazer uma chaminé, ó. Eu posso fazer aqui um cortinho desse, desta forma, tá? E aí sim, a gente leva pra assar daqui a pouquinho. Pra untar, eu vou untar com leite. Eu não vou untar com ovos. Vou explicar também o porquê. Como a massa é crua, a linguiça é crua. Se eu coloco, por exemplo, só gema por cima. Ela vai atingir uma coloração muito mais rápida do que ela tiver assada. Então, ela vai mostrar pra você que está assada, porém vai estar crua. Se eu coloco só ovos, é a mesma coisa. Então, ela vai mostrar que está assada. Ela vai dar um dourado muito rápido. E não vai cozinhar. Se eu pincelo com leite, aí sim eu consigo chegar numa coloração perfeita na parte de cima. Perfeita nas laterais e perfeita também na parte de baixo, tá? Então, é muito importante a gente agir desta forma. Pincelar com leite. Pincela aqui com leite. Pronto. E aí, a gente leva pra assar. Um forno de aproximadamente uns 160 graus. Não pode passar muito disso. Por mais ou menos uns 40 minutos. Feito isso, passou 40 minutos. Você vai aumentar o seu forno pra mais ou menos uns 180 graus. E vai deixar mais uns 15 minutinhos ali. Pra dar aquela boa e velha dourada. Fechou? Certo, Juju? Fácil ou não? Fácil. O que você achou? Fácil? Fácil, quero comer. Daqui a pouco. Daqui a pouco começa. Eu já tenho uma pronta. Vou pegar pra vocês. Pera aí. Olha aqui, ó. Olha só que maravilha, gente. Dá uma olhada aqui como ela fica. Fiz uma saladinha aqui. Olha só. Tá vendo? Foi o que eu falei, ó. A coloração dela é muito bonita por causa do extrato de tomate. Que vai dar essa coloração legal. Mas é importante que você entenda que a lateral precisa ficar igual a parte de cima. Por isso que a gente pincela com leite, não com ovos e nem com gema. Tá? Vou cortar. Posso cortar? Acabar com esse mistério? Vamos ver aqui. Vou cortar bem no meio mesmo. Vamos ver se a gente consegue. Olha aqui. Eita, não é que eu acertei mesmo, menina? Olha aí que beleza, ó. Olha aí que coisa boa, rapaz. Que torta bonita. Uma bela torta aí de final de semana. Um lanche durante a tarde também combina muito legal. Mas se você quiser fazer, por exemplo, uma montagem como eu vou fazer agora. Agora, como se fosse um jantar. Por que não? Por que não? Vou colocar aqui. Olha só, Juju. Que beleza. Um jantarzinho desse aí, hein? Fica bom demais. Ó, eu fiz também uma couve. Tipo de uma couve japonesa, muito boa, pra que a gente possa fazer um acompanhamento. Eu gosto muito de jantar assim. Eu faço um quiche, faço uma torta, uma saladinha do lado, um legume grelhado. Eu acho que atende bem as pessoas. A galera aqui em casa gosta bastante também, ó. Então, eu venho aqui, coloco um pouquinho desta couve. Deixa eu dar um pedacinho aqui. Pronto. E também você pode vir com umas folhas, uma saladinha. Vamos ver se eu consigo pôr em cima. Ó. Você pode vir também com uma saladinha, bem legal. Uma pimentinha moída na hora. E tá aí. Tá pronta a nossa torta de linguiça com ovos. Claro, ovos, você já sabe, só da Label Rouge. E aí, Juju? Ficou bacana? Gostaram, gente? Foi legal? Manda aí pra mim a sua opinião. Manda o que você achou. Se você gostou da receita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou provar um pedacinho. Eu acho justo. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Vamos provar um pedacinho. Vamos ver como ela ficou. Hum. Hum. Essa massa é muito gostosa. Muito, muito boa. Simples de fazer. Bem amanteigada. Sabe, combina bastante com o belo de um vinho ali, corpo médio. Um Malbec argentino. Ficaria super interessante. Bom, vou dar de novo o nosso recado, tá? No final dessa live, você vai entrar lá no Instagram da Label Rouge. E vai responder a seguinte pergunta. Qual linha de ovos da Label Rouge eu, Leonardo Roncon, estou usando pra fazer essa receita maravilhosa? É simples. É esta linha aqui, ó. Ovos, caipira e orgânico da Label Rouge, tá? Respondendo essa pergunta, seguindo o perfil do Sonda Supermercados, da Label Rouge e também do PGM Chefs em Ação, você vai concorrer uma caneca e um caderninho muito legal pra você fazer as suas anotações. E também tem uma bela de uma promoção para o dia dos pais no sonda.com.br. Corre lá, viu? Vinhos muito baratos, bem gostosos mesmo, que vai harmonizar demais com esse prato e com qualquer outro prato aí pra vocês. Tá sem ideia pra dar presente pro seu pai? Corre lá na adega do Sonda ou entra no site, vê lá direitinho quais são as promoções e vá buscar o seu vinho pra presentear o seu papai. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que todo mundo tenha gostado. Espero que vocês façam essa receita. A gente também vai publicar a receita, né? A gente vai publicar a receita direitinho pra vocês, não se preocupe. A gente vai tirar uma foto bonita, colocar no meu Instagram pessoal, que também é o Leonardo Hong Kong. Arroba Leonardo Hong Kong, pode entrar lá. Se você tiver qualquer dúvida sobre essa receita. Quem fizer, quiser mandar foto. É, boa. Quem quiser, quem fizer essa receita e quiser mandar foto, por favor, mande lá que eu compartilho. Também coloco nas nossas redes sociais. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar que essa receita é muito gostosa. Beleza? Gente, obrigado aí. Deixa eu me despedir deles aqui assim. Pronto, vamos ver. Cadê? Inverter aqui, ó. Pronto. Ó, muito obrigado pelo carinho de vocês. De verdade. Trinta minutinhos. Muito rápido. Muito, muito fácil de fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer a todos que entraram aí, ó. Ó, o Gui, a Yara, Gislane, Luciano, Giselle. A galera do Oscavo de Santo André. Olha que legal. O pessoal também lá do SESI, ó, o Adalto. Uma galera aí me acompanhando, acompanhando essa live, tá? Então, já sabe, né? Entra lá no sonda.com.br. Porque sonda, você já sabe. Você entra, cliente, e sai fã. Que frase maravilhosa. Gente, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Espero que vocês façam a receita, tá? E acompanhem também o PGM Chefes em Ação. O Chefes em Ação de segunda a sexta na TV Aparecida às 14 horas. Daqui a pouco tá começando. Um beijo pra todo mundo. Muito obrigado. Até o próximo.